Eu fiz de tudo pra esquecer, até sair de casa às nove da manhã No primeiro sinaleiro que eu parei, o nome dela no outdoor de longe eu avistei Eu sei comigo era só coincidência, até parar num posto na conveniência A boca secou naquele instante, eu vi seu nome na lata de refrigerante Foi um sinal Eu que queria tanto terminar com ela, já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela, eu de ter nela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela, já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela, eu de ter nela de branco entrando na capela Junete e Frederico Yuri Flores, essa música é linda Deixa com a gente Pensei comigo era só coincidência, até parar num posto na conveniência A boca secou naquele instante, eu vi seu nome na lata de refrigerante Foi um sinal Eu que queria tanto terminar com ela, já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela, eu de ter nela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela, já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela, eu de ter nela de branco entrando na capela Eu que queria tanto terminar com ela, já tô aqui comprando roças amarelas E se quer saber o fim dessa novela, eu de ter nela de branco entrando na capela E se quer saber o fim dessa novela, eu de ter nela de branco entrando na capela